Fala gurizada, eu sou a Valerie e hoje eu tô de volta aqui pra mais um vídeo de construindo a vila do Chaves gurizada e no último episódio a gente fez essa casa aqui, a gente decorou essa casa aqui que é a casa da bruxa do 71 e eu lembro que eu falei pra vocês que no episódio de hoje a gente vai fazer uma outra casa que assim como a casa da bruxa do 71 só apareceu a partir de dentro nos anos 80, mas antes da gente ir pra lá eu tenho que mostrar algumas atualizações que eu fiz aqui nesta casa, primeiramente eu coloquei outro móvel aqui outro graveteiro aqui e quadrinhos dos dois lados aqui e aqui dentro do quarto dela eu coloquei aqui nessa parede alguns quadrinhos também e aqui eu fiz, não é bugou aqui, eu fiz aqui nem o altar do seu madruga aqui ele, deixa eu colocar o off que isso aqui aparece, alguma coisa, porque é pra ter uma foto ah, eu entendi, ele tá bugando, provavelmente por causa dos shaders, pode ver que não tá aparecendo imagem mas é pra ter uma foto do seu madruga aqui, tá gente, ela bugou mas é pra ser isso aí mesmo e última alteração eu dei uma diminuída aqui no banheiro dela porque ele tava muito grande, tava ficando vazio e não tava legal a decoração então, aí eu coloquei também um gaveteiro aqui como se fosse, não, um armadinho mesmo de banheiro armadinho em cima aqui também e de arrastar igual, né, só daí a privada e a lixeira que ficava pra esse lado depois pra cá e o chuveiro eu joguei pra lá e tem um bloquinho aqui que não é pra ter aí, beleza então, não parou, não mudei nada então, como eu tava falando pra vocês, a gente vai fazer outra casa hoje que só apareceu nos anos 80 na série pra quem viu o último episódio sabe, né, da casa de quem que eu tô falando que é a casa em cima da escada, né, que é a casa do Jaininho que foi também, né, da Glória e da Pathy mas aqui a gente vai fazer como a casa do Jaininho porque é o que aparece, né, lá nos episódios dos anos 80 só que assim, essa casa aqui o meu efeito acabou entre essa... né ah não, eu tava com o efeito e achei que tinha acabado enfim, vamos fingir que nada aconteceu e como eu tava falando, a casa do Jaininho, né tipo, ela, assim como a casa da... olha, eu não fiz a linha nessa parte aqui tá, deixa... enquanto eu vou consertando essa parte eu vou falando com vocês que, basicamente, na casa do Jaininho ela aparece só esse cômodo principal que é onde eu tô é... que a gente vai decorar ele daqui a pouquinho só que assim é... esse cômodo que aparece ele já aparece tendo... é... móveis de cozinha tem mesa e cadeiras e tem um guarda-roupa e uma cama também assim, dando a entender que seria só esse cômodo e talvez um cômodo extra que não teria sido mostrado que seria um banheiro porque, normalmente, uma casa ou um apartamento tem que ter banheiro, né vamos combinar só que o que eu penso, assim a Glória e a Prat moraram aqui nesse mesmo apartamento e eu acho estranho, por mais que pudesse ser eu acho estranho que... que... é... assim, que, tipo, tenha sido só mesmo esse cômodo, sabe um possível banheiro então, eu adicionei um cômodo a mais ali mas, depois eu vou mostrar pra vocês como que eu... como que ficou esse cômodo porque eu fiz ele e já decorei por dentro porque, basicamente, não é muita coisa é só um cômodo ali que eu quis colocar mesmo por achar que deveria ter pelo menos mais um cômodo mas, o cômodo que aparece na casa do Jaininho é esse cômodo aqui então, aqui a gente vai ter uma mesa com cadeiras e alguns outros móveis, beleza? então, vamos vir aqui no Cry Fish tá, vamos escolher cadeiras aqui eu vou pegar cadeira de Bert porque o que aparece ali são cadeiras claras só que a mesa eu vou fazê-la de Micro Blocks também igual eu fiz na casa do... do Seu Madruga igual eu fiz na casa da Dona Clotilde também o que a gente vai pegar aqui? vou pegar Bert também e eu vou pegar um bloco eu vou pegar um bloco com alguma cor diferente aqui um bloco com uma cor clara o que eu tô vendo na imagem é um azul bem clarinho eu vou pegar esse aqui, ó só de Light Blue e a gente vai fazer o seguinte bloco de 1 quarto isso aqui, na verdade, é... ai, droga, eu coloquei errado calma aí a gente vai colocar dois blocos assim pra fazer as pernas da mesa e aqui a gente vem aí, né, pra preencher com esse bloco aqui até aqui dá pra gente fazer o seguinte, ó a gente clicando na parede não vai bugar então a gente faz assim e daí a gente tem aqui o detalhe da mesa aí a gente só troca esses blocos amarelos aqui por cadeiras a cadeira de Bert, sinceramente, não ficou tão legal assim vamos ver se tem alguma outra cadeira aqui que vai ficar melhor é porque aqui parece mais com as que tão aparecendo na imagem é justamente a de Bert talvez se usasse... vamos ver esse aqui de Diorito é, fica melhor é, vai, pode ser assim então agora a gente faz o seguinte é, vamos fazer os móveis aqui desse lado aqui desse lado tem, tipo o que eu acho que seja um armarinho, né um gaveteiro não é de gaveta, na verdade é um armário de porta mas enfim, é um armarinho de chão, né eu vou pegar aqui eu vou acabar pegando esse de cozinha mesmo não vai ter muito o que fazer mas eu vou pegar os cinza-clarca que a gente colocaria colocaria dois assim, né pra fazer certo que o certo seria as duas portas caindo as maçanetas caindo pro mesmo lado mas aqui não tem como eu fazer isso e aí em cima tem um armário suspenso que na verdade são prateleiras o que que é esse bloco? o que que eu tô na mão? é terracota tá, vamos pegar uma madeira aqui bom, ele é mais escuro eu posso usar uma espécie wood que, aí a gente tira esse bloco aqui aí a gente faz o seguinte bloco de um quarto é, vamos pegar o bloco certo de preferência, né deixa eu ver aqui pode ser aqui aqui e aqui a gente puxa dois pra frente e aqui a gente vai subir aqui a estrutura como se fosse dividido em dois então tipo uma pateleira em cima e uma pateleira embaixo então a gente vai fazer assim né, que seriam dois e daí aqui a gente subiria pra porcaria pra ficar desse jeito assim sabe aí como eu disse, né ficaria como se fosse uma pateleira dividida em dois então seria um soquete embaixo e um soquete em cima acho que dá pra vocês entenderem a ideia, né eu espero que tenha nada pra entender porque sinceramente eu me enrolei bastante pra tentar explicar então talvez tenha ficado enrolado o suficiente pra vocês não terem entendido mas deixa eu tirar esse bloco aqui que vai mais basicamente tá aqui nos nossos primeiros móveis aí desse lado desse lado basicamente aqui eu vou ter que pegar alguma outra coisa que é onde ficaria a televisão dele e também o espelhinho que também tem o episódio do aniversário do Jaiminho assim como do aniversário do Seu Madruga que ele olha no espelho e vê uma caveira vamos pegar aqui alguma coisa pra fazer esse esse móvel a gente pode fazer com com as desks agora não sei eu pego o Dispruce é, eu tenho que ser Dispruce porque é uma cor mais escura então a gente colocaria esses dois assim aí a gente pegaria também a televisão mas a moderna não vai caber velho é igual quando a gente não acha as coisas aqui né aqui é o espelhinho e agora falta a televisão aqui, televisão então a gente coloca as gavetas e aqui né a estantezinha aqui a gente põe televisão e aqui a gente põe o espelho certo? e eu continuo não aparecendo no espelho legal aí aqui nessa parede tem um quadrinho não, tem dois quadrinhos na verdade então a gente faz o seguinte vou pegar ah, esse aqui é bloco de areia ele vai cair se eu colocar né vou fazer assim ó pra gente marcar onde vai ficar os quadrinhos então seria um aqui é, um aqui e o outro ficaria aqui aí a gente pega o quadrinho do Vanilla mesmo porque né, os do os do do Crayfish não tão funcionando né como a gente viu lá na casa da bruxa de 71 a gente põe um quadrinho aqui e um quadrinho aqui aí aqui desse lado vai ser basicamente a gente vai voltar aqui pro Crayfish eu vou pegar esse negócio aqui e eu vou pegar também uma cama a coberta da cama do Jaiminho nessa imagem que eu tô vendo é vermelha mas eu tenho com certeza que em outros episódios a cor da coberta muda o que não é um problema a gente pode pôr a vermelha mesmo né então pode fazer uma diferença enorme também né a cor da coberta da cama dele mas ó agora se acabou meu efeito pronto coloquei de novo e aqui como eu falei pra vocês né tem o guarda roupa e aqui tem tem eu abrindo um negócio que sem tanto que não é pra abrir né beleza deixa eu só trocar esses dois blocos aqui beleza beleza temos aí o guarda roupa também agora vou tirar essas coisas daqui que eu não preciso a gente vai vir pra esse cômodo aqui que né vai ser um ah não coloquei coisa de cozinha aqui né dá pra colocar desse lado aqui um fogão e uma geladeira e um balcãozinho deixa eu ver porque ele não aparece aqui é pro lado de cá então normalmente seria pra cá né então a gente vai fazer o seguinte vamos puxar pra cá essas coisas a gente tira essas cadeiras que estão sobrando beleza só pra gente ter um bloco mais de espaço aqui pra pôr as coisas mas aqui não vai ter muita coisa também basicamente a gente vai pôr uma geladeirinha a gente vai colocar um fogão com coifa e daí pra encerrar a gente põe uma pia e alguns armarinhos que dá pra pegar eu usei cinza lá né então a gente pode pegar cinza também aqui um aqui com gavetas e um sem gavetas e a gente colocaria aqui ó seria basicamente assim tem que ter uma cozinhazinha aqui no apartamento que é um apartamento menor mesmo né então aí daria inclusive pra gente pegar e colocar alguns armarinhos em cima também ó fiz uma cozinhazinha bem simples aí agora como a gente já tava falando antes a gente vai vir pra cá pra fazer né o banheiro então a gente vai pegar aqueles móveis de banheiro igual a gente já fez nas outras casas então a gente vai precisar aqui de privada pia pia armarinho não sei chuveiro a cabeça do chuveiro e a lixeira como eu disse eu não sei se eu coloco o armarinho de banheiro aqui enfim vou colocar daí o chuveiro aqui a cabeça do chuveiro aí a pia a privada aí a cheira eu coloquei a cabeça do chuveiro ali beleza dá pra pegar o espelhinho ali pra colocar também beleza temos o espelho dá pra gente pegar os os banheiros como a gente fez nas outras casas também aqui a gente pega ali o banheiro branco um banheiro branco aqui outro banheiro branco aqui e o último banheiro branco aqui inclusive dá sim pra colocar um armarinho aqui igual eu fiz lá na casa da bruxa do 71 pra gente pegar o armário de cozinha mesmo o branquinho pra colocar aqui dá pra fazer alguma coisa com esse aqui também eu acho que é válido que a gente pega o branco não sei aqui ou aqui eu acho que aqui vai ficar melhor se eu colocar certo aí assim talvez é pode ser vai e só pra encerrar aqui a decoração do banheiro a gente pode pôr no tapetinho também né porque não e beleza tá feito aqui o banheiro do já em mim daria inclusive pra não vai ter como colocar nenhuma decoração aqui só se eu abrisse assim fizesse uma janela né é válido eu tire aqui é vai vamos vir aqui tem aquela moldura de janela moderna se eu achar vai ser bom aqui ó foi só reclamar beleza temos uma janelinha e basicamente o que a gente tinha de decoração pra fazer tá feito né que seria banheiro e aqui né o cômodo principal mas tem essa porta aqui né como eu tava falando pra vocês eu não imagino que fosse só dois cômodos assim como como aparentemente é né que aparece só esse cômodo aqui maior essa parte da cozinha não aparece tipo o ângulo que aparece sempre voltado pra lá então dá pra gente ver ali a parte da cama a parte que aparece mais é essa parte aqui da mesa e dá pra ver em volta ali as outras decorações mas é só o que aparece e como eu falei pra vocês normalmente tem que ter banheiro né então por isso que eu imagino que fossem dois cômodos mas como eu disse pra vocês eu não imagino que fossem só dois cômodos porque a Pathy e a Gloria moravam aqui então que eu imagino que teria um terceiro cômodo que seria o quarto onde elas dormiriam e aqui seria né parte de sala de estar e cozinha então digamos pra esse canto é onde teria um sofá e uma televisão e pra cá seria cozinha com mesas e cadeiras né então foi por isso que eu adicionei esse cômodo aqui que na verdade eu fiz ele sendo um depósito coloquei tacar a bicicleta do Jamie aqui foi uma porcaria mas eu coloquei porque daí basicamente como a cama e o guarda-roupa dele ficam ali esse cômodo ele meio que seria inutilizável eu poderia inclusive colocar uma cama aqui também tipo como se imaginar que fosse talvez um quarto de háspies mas eu achei melhor deixar como um depósito tipo as coisas que ele trouxe de tangamandap que não couberam ali ele deixou guardadas aqui inclusive a bicicleta dele poderia ter colocado a bolsa de carteiro também agora que eu toquei disso mas enfim e esses blocos aqui são os blocos de caixa do Cryfish tá gente caso alguém queira saber e é basicamente isso então né foi uma decoração mais rápida mais simples mas então eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje e aí pro próximo episódio ah eu não mostrei pra vocês eu fiz essa parte aqui em alguns episódios dá pra ver que tem tipo um varal aqui assim nessa parte de cima de qual apartamento seria não sei mas o caso é que tem uma tipo um varal com algumas roupas eu pretendo fazer essa decoração de voz mas como eu ia dizer antes eu mesma me interromper pro próximo episódio a gente vai começar a fazer aqui o segundo pátio o corredor que ficou enorme né do segundo pátio mas tudo bem então eu vou trazer pronto aqui o corredor e aí talvez o chão aqui e aí a gente vai fazer a decoração do segundo pátio a gente vai construir a fonte a gente vai fazer as fachadas das casas do mesmo jeito que a gente fez o primeiro lá no primeiro vídeo que a gente fez aqui o primeiro pátio a gente vai fazer o segundo no próximo episódio então não deixa de acompanhar aí fica ligado no canal se inscreve se você não for inscrito ainda deixa o like aqui também nesse vídeo e agora tá aparecendo aí pra vocês um vídeo aleatório aqui no canal e a playlist de Construindo a Vila do Chaves então clica aí mas continua assistindo o Valer e no mais é isso falou não é isso eu não é isso Obrigado.